Olá amigos, olá amigas do canal Redes Alves, o seu canal de homenagens, chegando com mais um vídeo de nota de falecimento. Faleceu nesta quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021, o produtor musical e radialista Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, aos 52 anos de idade em São Paulo. O produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, faleceu nesta quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021, aos 52 anos de idade, no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Ele estava em tratamento contra um câncer no peritoneo, uma membrana que envolve a parede abdominal. Além de Dudu Braga, o cantor Roberto Carlos tem mais três filhos. A mais velha, Ana Paula Rossi Braga, teve uma morte súbita aos 47 anos de idade em 2011. Conheço um pouco da vida e carreira de Dudu Braga. Publicitário por formação, Dudu também era produtor musical, radialista e jornalista. Ele apresentava um programa de rádio chamado As Canções Que Você Fez Pra Mim, em mais de 40 emissoras do Brasil e de Portugal, onde ele falava as histórias por trás das canções do pai. Deficiente visual, Dudu nasceu com glaucoma, doença que causa cegueira irreversível, e passou por sete cirurgias ainda na infância. Ele perdeu a visão aos 23 anos, após um deslocamento de retina. O produtor também assinava colunas em revistas musicais, tocava bateria e tinha uma banda chamada RC na Veia, em homenagem ao pai Roberto Carlos. Essa foi a terceira vez em que Dudu Braga enfrentou o câncer, que apareceu pela primeira vez no ano de 2019, no Pâncreas. Noticiamos o falecimento do produtor e radialista Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, que faleceu nesta quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021, aos 52 anos de idade em São Paulo, vítima de câncer no peritônio. Nossos sentimentos de pesar aos amigos, familiares e fãs. Nossos sentimentos de pesar aos amigos, familiares e fãs.